E vamos que vamos! Vamos! É isso aí, galerinha! Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês mais uma bela build! É isso aí, galerinha! Mais uma bela build! Essa build aqui também é de Dual Blade! Build de Dual Blade com elemento gelo, galera! É! Mais uma bela build de Dual Blade e elemento gelo agora! Vambora! É isso aí, galerinha! E vambora ver como é que tá essa build, né? Vambora! Vamos dar aquela pincelada na build e logo em seguida encarar aí um monstrinho aí Pra ver se a build é boa mesmo! Lembrando, galerinha, vocês não esqueçam da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu vídeo, se inscrever aí no canal Eu agradeço demais, galera! E vambora! Vamos lá! É... Tô usando adagas Kijar de gelo, galerinha! Essa belas adagas aqui, Kijar de gelo! O amuleto é amuleto de fraqueza 2 E o gemanto rocha firme e temporal É... O 7 Tô utilizando aqui o elmo aqui do Cuxala Beta Porque ele já vem com dano de gelo, né? Ataque de gelo nível 2 Né? Tá com ataque de gelo nível 2 que ele já vem Tô utilizando também aqui a... O peitoral aqui do Cuxala Y, né? Do Gama Pelo ataque de gelo nível 3 também, galera! É, galera! Ataque de gelo aí nível 3 Também estamos utilizando aqui o amuleto de Kijar de Y, né? Que é o Gama pelo olho crítico e reforço crítico É... Malícia do Kuvitarot Gama Reforço crítico e exploração de fraqueza E as perneiras também de Kaiser Gama Pelo olho crítico também Que ela nos proporciona, galera! Nos proporciona aí um olho críticozinho muito da hora Muito bom! Muito boa! Muito boa! Deixa eu ver uma coisa aqui Dá pra até mudar, hein, galera? Que legal! Mas só que não vai ter... Aí que tá! Eu poderia usar Cinturão do Kaiser Gama Seria legal? Seria até legal, né? Porque aí eu poderia botar aqui A técnica de Teostra Que evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Interessante também! Interessante! Poderia tirar aqui a Malícia Só que eu vou perder aqui O que eu vou perder aqui? Eu vou perder aqui o reforço crítico e exploração de fraqueza nível 1 Daria até pra mudar Mas eu preferi deixar aqui a Malícia do Kuvitarot Gama Então vamos lá nos adornos, galera! Vamos nos adornos! Nas adagas eu utilizo uma joia especialista Aqui no elmo, como vocês podem ver Ele é nível 2 de ataque de gelo Eu botei 3 joias de gelo, né? De ataque de gelo Então ele foi pra nível 5 Tá lá, ó! Ataque de gelo mais 10% Bônus de 100 Se você tá com ataque de gelo aqui, tá sinistro Bicho tá... Ataque de gelo tá no máximo, galera! Mais uma joia especialista aqui também na... Na... No... No peitoral aqui do Kuxala Gama Que também nos proporciona aí Ataque de gelo nível 3 No avan-braço Joia crítica 2 Na Malícia do Kuvitarot Gama Joia crítica 2 Uma joia afiada, né? Que a arma não perde a afiação Por um período de tempo Se eu não me engano, 60 segundos E uma joia de defesa ativa Eu botei aqui porque... Não tinha outra joia melhor do que essa Então vamos lá! Como é que ficaram as aqui? As habilidades O ataque de gelo tá no máximo Tá ali no máximo O ataque de gelo Poderia até tirar uma joia... Mas aí não Ela tá no máximo ali Poderia até mudar essa joia E pôr outra Mas se eu tirar essa joia aqui Né? Vamos lá! Tá ataque de gelo nível 5 Se eu tirar essa joia Vai pro ataque de gelo nível 4 Entendeu? Vai pro ataque de gelo nível 4 Poderia até mudar essa joia Se eu quisesse Botar uma outra linha ali Extensão de esquiva Apera de ferro e tal Se eu tirar essa joia aqui também Ela vai diminuir Nível 3 Ataque de gelo mais 100 Eu resolvi deixar o ataque de gelo mais 10% Então... Tá bacana! Eu gostei dessa build Vamos lá! Vamos ver como é que ela se comporta Então por isso que eu deixei o ataque de gelo em 3 aqui E é aquelas habilidades ali galera Ataque de gelo nível 5 Olho crítico 7 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Né? Essas são as habilidades Vambora então na prática Pra ver como é que ficou Vamos lá! Vamos encarar um bichinho Pra ver se realmente a dual blade é boa Se essa build é boa Vambora então galerinha Então vem comigo! E vamos que vamos galerinha Roosevelt pode aqui na área Testando essas dual blade aqui Dando de gelo Galerinha é isso aí Vambora! E o bicho da vez é ele Ali ó O Diablo O Diablão Tá indo pra onde bicho? Vem cá rapaz! Vamos ver se ela é boa hein galera No Diablos Tá indo pra onde cara? Mas vem pra cá rapaz Vem pra cá mano Vem bichão E aí já vai se enterrar é? Chatão hein Quebrou alguma coisa Oxa céu da linha Quebrou o chifre Mas já quebrou o chifre Eita nóis Já foi o chifre Já foi o chifre Caiu Quebrou o chifre hein Quebrou mais um chifre Tá nóis Caiu de novo O dano é muito bom galera O dano tá muito bom O dano tá muito bom Bom Meu manto aqui acabou Deixa eu tirar esse manto aqui Já acabou mesmo Sentiu hein Sobe Deixa eu sair daqui Que ele vai vir já Opa Pegou hein Pegou danado Eita nóis Mas já tá ruim galera Oxi Eita nóis Mas já tá no ruim É Deixa eu pegar o rastro dele aqui A fiação continua azul Já tá ali no ruim Vambora Ele é chato Que fica berrando Pronto galera É só capturar agora o bicho Só capturar o bicho Pô mas foi um negócio Praticamente rápido né Só capturar agora o bicho Foi rápido Munição poderosa Eu vou ter que tirar aquilo ali Já peguei a armadilha Não esqueci dessa vez Isso agora eu lembrei De pegar a armadilha Pronto galera Aí ó Buildzinha Dual blade De gelo Funcionando aí Topzera Arregaçando os bichinhos aí Que tem Fraqueza Gelo Galera Olha que beleza Quebrir dois chifres Do bichão Do diabrão E é isso aí galera Fechou então Mais uma build Galerinha Topzera Então é isso aí Até a próxima build Galera Aqui no jogo Monster Hunter World Valeu E fui